Salve salve galera Mais um vídeo para o canal Aventuras e Viagens Se não é inscrito inscrevam-se no nosso canal Deixe aquele like e ative o sininho de notificação para vocês não perder nenhum vídeo Graças a Deus Estamos em mais uma viagem que o Senhor preparou para nós Na qual o Senhor tem dado força, coragem, saúde Para mais um dia de trabalho Para mais uma viagem na qual o Senhor tem nos abençoado Tem guardado nós nessas estradas perigosas E nós estamos aqui pessoal, em mais um vídeo Travando mais um vídeo para vocês E honrando os nossos compromissos Porque nós temos que comer e beber Com suor derramado em nosso rosto Então nós estamos aqui, graças a Deus o Senhor tem nos ajudado Me dá força para nós estar aqui em mais uma viagem E vocês vem aí Nos acompanhando em mais um vídeo Levando vocês aí juntamente comigo para conhecer mais uma cidade aí Do norte de Minas Já já vamos passar por uma cidadezinha Passar dentro dela para vocês Ficar conhecendo um pouco mais da cidadezinha aí Icaraí de Minas Icaraí de Minas Se alguém conhecer já vai deixando aí nos comentários Beleza? Já estamos quase chegando na aula A vegetação aqui está bastante seca O pessoal ainda botou fogo aqui nas margens lá no BR Está precisando de chuva Mas logo logo aí, se Deus quiser Deus vai mandar chuva na terra aí Para molhar essa terrona aí Para sair os mantimentos de novo Vamos abrir carroceiro aí Desse eleito que está transportando ali É isso aí Uns trabalham no caminhão Outros trabalham de carroceiro A vida que segue Você não pode deparar É isso aí Você não pode deparar Você não pode deparar Ou seja, você não pode deparar e cara aí pessoal fica entre o bairro brasileiro de minas e são francisco a plaquinha e cara aí de minas que recebe de braços abertos seja bem-vindo isso aí aqui como vocês vêem na entrada da cidade o asfalto que é feita com as pedrinhas aqui é uma cultura aqui do norte e pessoal não pode tirar mais porque isso aqui é patrimônio da cidade não pode não pode mudar mais então aqui no norte de minas tem várias cidades que é calçada com essas pedrinhas a bahia também conhece muita cidade que é desse jeito inclusive a minha cidade lá é toda calçada essas pedrinhas segundo fica sabendo tem uma lei que não pode tirar elas não tem que ficar desse jeito a e aí a cidadezinha de cara aí de minas e aí e aí e aí a pracinha aqui pessoal legal bacana pra sempre é bem arrumadinho aqui pessoal é bem arrumadinho aqui é bem arrumadinho aqui é bem arrumadinho aqui deve ter uns 5 mil habitantes também e aí 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 e cara aí de minas para quem não conhece tá aí mas uma cidade do norte de minas e aí e aí Levando vocês aí juntamente comigo Em meus vídeos Dando uma carona pra vocês aí No meu caminhão Agora aqui pessoal é o seguinte Acabou a vida boa aqui Vou andar aqui Uns 20 quilômetros aqui Na estrada de chão Eles pensam que Vida de caminhoneiro é É moleza É moleza não Aí nós andamos no chão preto E na terra também Apesar que essa estrada aqui Entra em Caraí Isso aqui fica em Caraí e o Bahia Esse trecho aqui eu tô passando por aqui Pra cortar caminho É mais perto Esse trecho aqui Apesar de ser de estrada de chão Mas é boa A estrada aqui é boa Gravou um pouquinho pra vocês aí Aqui dá pra você andar aqui de 60 Tranquilo aqui na estrada de chão E tem lugar aí que eu já passei no chão Que você não passa de 20 Aqui tá boa a estrada Terra boa Terra vermelha aí ó Olha Aí tá vendo Deu uma rapiada na areia Cabear aqui Então é isso aí pessoal Tá aí mais um vídeo aí Para o canal Ajuda nós aí Compartilha nossos vídeos Escreve no nosso canal Quem não é inscrito Pra dar aquela força pra nós Beleza Um abração a todos Fica com Deus Até o próximo vídeo